Os homens tornaram-se cegos, cegos, mansos e principalmente alienados a catástrofe que os cercam. O homem nunca foi, em toda a história, posto de quatro tão facilmente. Estamos vivendo uma era de incertezas, porém incertezas econômicas, pois no que toca relacionamentos, casamentos e uniões, não há incerteza alguma. Pelo contrário, está tudo aí, escancarado, para todos verem. O Estado, através de novas leis misândricas, somados à passividade do homem moderno, vem empraquecendo, punindo, escravizando e castrando cada vez mais o gênero masculino. Nunca se assistiu a essa completa domesticação, castração, manipulação e animalização da figura masculina. O relacionamento se tornou um fardo ao invés de uma alegria. Homens que informam e alertam sobre essas questões são chamados de misóginos, abusadores e machistas. Mas não somente por elas, mas também por outros homens. Nunca se viu, em todos os tempos, aquilo que estamos mais acostumados a vermos hoje. Homens com vergonhas de serem homens. Homens não podendo mais educar seus filhos. Homens vendo suas filhas de 15 anos afundadas na promiscuidade. Homens sendo mortos ou presos por falsas acusações, de mulheres principalmente vingativas. Homens com medo de sofrerem uma falsa acusação. Homens que podem a qualquer momento serem pegos nas leis de violência psicológica que só protege a mulher. E principalmente, homens que apesar de dividirem essa informação e de viverem na era da informação, estão completamente alienados com tudo isso que vem acontecendo na justiça do país. Há homens que sentem o mal-estar, mas não conseguem identificá-lo. Estão acomodados dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, que dão de tudo, mas só tem malemar o sexo a receber. Estão incomodados por sentirem que o relacionamento está acabando com a carreira, com os estudos, com as suas finanças, mas não conseguem. Não conseguem se libertar das amarras da libido e principalmente das amarras da dependência emocional. E continuam nesse jogo. Jogo que não há como vencer, a não ser não entrando mais em campo. Fala meus queridos, meu nome é Caio Herreiro e sejam todos muito bem-vindos ao canal Desenvolvimento Alfa. Salve, salve senhores, amigos, guerreiros, companheiros aqui do canal Desenvolvimento Alfa. Um grande prazer ter vocês todos aqui. Uma boa noite a todos vocês que estão assistindo agora ao vivo aqui a essa transmissão. diretamente do YouTube. E também agradecer a todos vocês aí que vão assistir a reprise, tá ok? Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, aproveita pra se inscrever. E confira se o sino tá ativado pra receber uma mensagem sempre quando nós fizermos um vídeo ou uma live naquele exato momento, tá ok? Hoje eu não estou sozinho, nós vamos falar hoje principalmente sobre as nossas queridas amadas bausaquianas. Hoje nós falaremos sobre aquelas mulheres, meus amigos, que já, que não são Fórmula 1, mas que já bateram com a cara de frente com o muro. E não são poucas. Nós vamos dar nome aos bois, nós vamos ler algumas notícias frescas que saíram essa semana e vamos estudar todos os casos junto com vocês. Eu não estou sozinho, estou com o meu amigo e irmão aqui no mundo do YouTube, o Leo Laser, comandante do canal. Leo Laser, Leo, seja muito bem-vindo a essa live. Salve, Caião. Boa noite, galera. Obrigado aí, Caio, por mais essa grande live aí. A gente vai falar sobre as nossas queridas bausacas, né, que estão se esborrachando aí na tamburelo. Quem conhece a F1 sabe do que eu estou falando. E é isso, vamos partir. Você vai trazer alguma notícia aí pra gente hoje? Opa, hoje tem notícia importante aqui, inclusive. Muita gente que está na capa da Thumb. É o que a gente vai falar hoje. Eu quero dar um abraço aí e agradecer a presença do Antônio. Também do Roger Ferreira. Do Júnior Redipilado. Salve, salve, rapaziada. Olha a Miquelinha aí, ó. Salve, Caio. Você acha que a Redipil vai chegar ao mainstream? Sem dúvida, Miquelinha. Não agora, mas daqui um ano, dois anos. No máximo três anos, com certeza. O macho lésbico. O Maikel. O Júnior, o Júnior, o Max, o Alex, o Kramistry, o MC Enzinho, o Marconi está aí, o Diegão. Um abraço aí pra todos vocês. O Michael, o Wagner, enfim, o Gabriel, cada macaco que lamba sua caceta. Todo mundo aí, sejam bem-vindos à live aqui, o Reginaldo. Uma boa noite a todos. Léo, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre mulheres que já chegaram no muro. A gente sabe que o muro é muito relativo, né? O muro, pra algumas mulheres, eles chegam com 25 anos. Pra algumas mulheres, eles chegam em torno dos 30 anos. Mas hoje a gente sabe que com procedimentos estéticos, a mulher que tiver uma boa alimentação, a mulher que tiver uma boa qualidade de vida, ela vai aí conseguir chegar, retardar a chegada do muro por volta dos seus 35, 36 anos de idade. Você já teve alguma relação, Léo, com alguma balzaca? Como que você enxerga hoje um homem, na nossa faixa etária aí dos 30 anos, que prefere uma mulher mais velha? Você acha que isso compensa, Léo? É, cara, eu já tive, inclusive, relacionamento com uma mulher mais velha do que eu. Tive uma balzaca, né, no caso. Ela tinha 36, eu tinha 33 na época. Hoje ela deve estar com seus 40, 41. Mas ela, assim, se você olhasse pra ela, ela tinha a cara de 28, 29. O corpo dela não tinha uma vírgula, não tinha uma curva no lugar errado. Era tudo certinho, não tinha uma amassada, né? E, cara, eu sempre tive uma tendência a me envolver com mulheres mais velhas do que eu. Hoje, que eu tenho 36 anos, a tendência se inverteu, né? Agora eu tendo a me envolver com mulheres mais novas, lógico. Eu também não vou ficar dando mole aí. Porque depois que a gente toma Red Pill, a gente acaba ficando um pouco mais... Como é que eu vou dizer? A gente fica um pouco mais seletivo em relação a mulheres mais velhas. No começo, a primeira vez que eu vi os vídeos do Armando Escudeiro, eu falava... Pô, ele tá de sacanagem, ele tá... Mas hoje em dia eu consigo ver claramente razão e verdade naquilo que ele tá falando. Cara, você compara uma mulher de 21 anos, 22 anos, com uma mulher de 35? Não dá. Você bota uma do lado da outra, não tem condições, velho. E olha que, mesmo a mulher estando cuidada, estando indo pra academia, num nível bom, você bota uma do lado de uma garota de 21 anos, não tem nem o que conversar, entendeu? É diferente a parada. Agora, imagine aquelas que estão acima dos 40. Porque tem mulheres aí no Tinder, que você olha aí, de vez em quando a gente entra pra ver umas pérolas, né? Cara, tem mulher de 39, 40 anos que tá enxuta. A mulher faz procedimento estética, a mulher tá com a pele lisinha, vai pra academia, corpo escultural, mas a cara da mulher, ela entrega um pouco, a pele da mulher entrega um pouco, mesmo ela fazendo todos os procedimentos. Tem umas que ainda conseguem se segurar, mas a grande maioria bateu 35 anos, amigo. Vai direto pro ferro velho. É, e assim, inclusive essa live aqui, ela não é pra falar mal de mulher mais velha, de forma nenhuma, nada disso. Mesmo porque a idade é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo vai chegar a essa idade. A gente quer unicamente fazer uma live pra analisar essa questão do movimento FM, da mulher que usa o movimento FM como filosofia de vida. Então, por exemplo, eu tava pensando outro dia, Léo, a respeito da mulher FM, que eu não vou usar o nome aqui, mas todo mundo sabe, as famosas mulheristas, né? Que, normalmente, eu acredito que o FM, o mulherismo, ele serve unicamente pra mulher mais jovem. Porque eu vejo que a mulher, ela tem uma dificuldade, claro, todos temos, mas a mulher, ela tem uma dificuldade muito maior de pensar a longo prazo do que o homem. Por que que eu vejo isso? Porque quem mais constrói patrimônio é o homem. Questões, assim, de construção de riqueza, questões empresariais, quem mais consegue construir um patrimônio é o homem. E você não consegue construir um patrimônio sem que você tenha um pensamento a longo prazo. Se você for um cara que só pensa no hoje, não consegue pensar no amanhã, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, você não vai conseguir construir nada. Então, eu vejo a mulher com uma dificuldade um pouco maior nessa questão aí de pensar a longo prazo. E a mulher, muitas vezes, ela acaba aí pegando a filosofia, o estilo de vida mulherista, FM, que todo mundo sabe o que que é, porque ela não consegue pensar a longo prazo. Você concorda comigo que o FM, ele é muito bom pra mulher de 14 até os 30, 32 anos, porque a mulher, realmente, ela vai brincar no carrossel, ela fica ali brincando no carrossel, passa por vários caras, domina alguns caras. Por isso que, muitas vezes, o movimento FM, ele é estimulante pra mulher, porque a mulher consegue dominar, mesmo que seja através do sexo, né? Só que, depois que chega no muro, ele é desastroso, porque ela não consegue ter ali um relacionamento saudável, caso ela venha a ter. Ela não consegue, ela tem uma dificuldade muito maior para conseguir se manter dentro de um relacionamento, ela fica muito mais exigente, muito mais insatisfeita. O que você acha a respeito disso, Léo? Você concorda com isso? O FM, ele só funciona, tecnicamente, pra mulher, dos 14 até os 30, 32 anos de idade? Depois ele ferra completamente? Sim, com certeza. Eu não consegui responder a primeira pergunta, eu esqueci que você me perguntou o que eu achava dos homens que aceitam essas mulheres acima dos... Após parede, né? Depois dos 30, 35 anos. Cara, é um péssimo negócio, porque você vai pegar uma mulher cheia de vícios, cheia de marcas, marcas, eu não estou falando marcas só corporais, não. Principalmente marcas psicológicas, porque a gente sabe que no Carrocelo ela vai ter contato com milhares de caras que vão, de um nível mais alto, que vão colocar uma impressão nela, uma marca nela, ela não vai conseguir superar isso nunca. Fora filho, problema psicológico, é dívida, porque as mulheres, elas não... Como o Caio bem disse aí, elas têm uma certa dificuldade de pensar no futuro. Tem umas que até pensam, que são as carreiristas, mas a grande maioria não pensa. É, gasta que torra dinheiro com bolsa, com sapato, com roupa. E aí, depois dos 30, 35 sapato e roupa e bolsa dá para construir uma casa? Não dá. É igual o casamento. Tu vai casar com uma mulher dessa aí, fútil. Não vou nem elencar os problemas jurídicos, os problemas da natureza feminina. Aí tu chega lá, está casado com uma mulher, não vou nem falar outros problemas. Você investe na casa, investe no carro, compra outros imóveis, investe em ações, e a mulher torrando dinheiro com sapato e bolsa. Chega a hora da separação, meus bens, ela vai falar que é os bens dela. Você vai querer metade do sapato da bolsa dela? Não vai. Então, assim, você se incorporar, você se juntar com uma mulher que tem os seus 30, 35 anos, é muito perigoso por causa disso. É uma mulher que já está com muitos vícios ruins, principalmente. São mulheres que não pensaram no futuro. Se ela está com você, meu amigo, pode ter certeza que os planos dela deram errado. Porque o plano A, o plano principal dela, era o cara rico, com grana. Então, se ela está se juntando com você, é porque o plano dela já deu errado. Então, você já é um prêmio de consolação. Infelizmente, essa nem é a Red Pill, é a Black Pill. Essa é a realidade que muitos têm que entender e têm que aceitar. E com relação a você ter falado que esse movimento é muito bom para as mulheres jovens, sim, realmente é. Porque as mulheres dos 14 aos 30 anos... Eu não vou nem fixar uma idade. Vou colocar aqui condições que a mulher tem de atrair um homem. Porque chega um momento que ela não consegue mais atrair homens. Principalmente os homens que ela quer. Então, o movimento é muito bom. Esse movimento FM é muito bom para as mulheres que estão nessa faixa aí. Dos 14 até a idade que ela ainda consegue gerar atração. Porque ela vive um completo frenesi. É o famoso duplo padrão, né? Ela, enquanto é jovem, ela quer ser moderna. Ela quer ser progressista. Ela quer trabalhar, ter liberdade, fazer o que ela quiser. Aí, depois, chega com uns 35, 40 anos. Ah, não. Aí, ela quer ser conservadora. Quer ser conservadora só na casquinha, né? Só por fora. Por dentro é outra história. Ela quer ter um cara que mantenha ela. Quer ter um cara que cuide dela. Ela que tenha já uma estrutura. Porque ela não vai querer construir nada com o cara. Ela já está na linha de chegada esperando o cara chegar. Então, é muito complicado, né? Então, tem esse duplo padrão. Realmente, esse movimento é muito bom para a mulher. É como se fosse uma droga, né? É como se fosse uma substância viciante. Mais ainda do que açúcar. Porque o açúcar, ele vicia mais ainda do que muitas substâncias que são proibidas. Já que eu não vou ficar falando aqui o nome. Então, o feminismo funciona como, basicamente, uma substância onde as mulheres se tornam dependentes. E aí, amigo, a gente sabe que com o tempo e com o uso, a pessoa vai só se afundando. Esse é, basicamente, o cerne do movimento FM. Afundar as mulheres. E olha só, pegando um gancho aí no que você falou, Léo. Eu achei corretíssimo nas suas análises. Pegando um gancho aí no que você falou. Eu tenho no meu Facebook. Eu não uso muito o Facebook, mas eu prometo para os inscritos que eu vou começar a fazer uma série aqui no canal, agora, para o ano que vem. Que eu quero analisar as postagens delas no Facebook. Porque o que tem de red flag em Facebook, meu querido, o negócio é feio. Pegando um gancho aí no que você falou, Léo. Tem uma moça que eu tenho ela no Facebook já há uma porrada de tempo. Nunca tive nada com ela. Mas, assim, eu tenho ela há muitos anos mesmo. Muito tempo que eu tenho ela no Facebook. E quando ela era nova, que ela tinha um corpo da hora, na época ela fazia academia e tal. Cara, se vocês vissem as postagens dela, era só coisa de gine indelicada. Era gine indelicada, era contatinho. Só aqueles posts de vagaba, tá ligado? Só posts de vagaba. Status, então, stories, só mostrando aqui o decote, chartinho, dançando, beleza. Agora, fala uns dois anos. É. Aí, fala uns dois anos, Léo, que eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei se ela parou de treinar, ou se a idade chegou e tal. Ela não tá... Tipo, ela tá... Cara, ela mudou muito. Tá ligado? Ela mudou pra cacete. Se você entra no perfil dela, Léo, ou só tem mensagem de coisa romântica, cara. Não, ela mudou completamente. Ela teve filho? Ela teve filho? Cara, que eu saiba, não. Que eu saiba. Mas ela embagulhou, não podemos dizer assim. Léo, é só postagem assim, ó. Chega um momento que a gente precisa de alguém do lado. O marido de verdade não é aquele que olha o corpo. É o corpo que ela mostrava até há dois anos atrás. Marido de verdade, o homem de verdade, não é aquele que te olha pelo corpo. É aquele que te valoriza pelo que você é. Cara, mas parece que é um perfil de outra pessoa. Tá ligado? É um perfil de outra pessoa. Então, isso a gente vê muito. A mulher fica lá no carrossel, fica lá no carrossel. Ela usa do corpo dela e depois ela bate no muro. Aí ela quer um cara bonzinho e, principalmente, ela começa a criticar as mulheres que mostram o corpo. Sendo que ela fazia isso há poucos anos atrás. Só que agora ela perdeu esse poder de barganha. Exatamente. O que acontece? Ela ganhou muitas concorrentes e concorrentes de peso. Porque você comparar uma mulher de 35, como eu falei, com a de 21, é surreal. Não tem condições. Tanto que o mercado aí das novinhas, de 18 a 22, está hiperinflacionado. Você vê essas mulheres aí, cara, a facilidade que elas têm de impulsionar um Instagram, impulsionar qualquer vídeo. Se ela faz um vídeo no YouTube, por exemplo, se ela cria um canal no YouTube, o canal cresce rápido. A gente tem mulher... Vou entrar nesse assunto aqui. A gente tem mulher 2 barra 10, mi sol, falando sobre o Red Pill e crescendo. Então, meu amigo, imagina uma mulher, no mínimo aí, 7, 8 barra 10, falando sobre qualquer assunto, qualquer baboseira. Ela vai crescer. Porque vai ter, tem homem que vai lá impulsionar a mulher. Pode ser desperto, pode ser o que for. Tem muita gente que fala, ah, não, mas é que eu não caio na lábia de mulher. Não cai. Esse caso aí da mulher, da mi sol, Red Pill, já é um caso. O cara é desperto, o cara é Red Pill, segue o seu próprio caminho, mas está aí. Dando moral para a mulher, dentro do meio masculinista. Então, meu amigo, quer um exemplo pior do que esse? Eu não consigo vir enxergar outro. Você está falando do Facebook? Cara, o meu feed do Instagram, do Instagram lá do meu canal no Instagram, cara, é surreal, velho. Eu estou até entrando menos, porque, cara, é muita intoxicação que você acaba sofrendo. É muita Black Pill. Eu acho que é pior do que Black Pill. Deve ser, sei lá, um armagedom, um pill, estou criando aqui. E os Mickeyinha não enxergam essas Red Pills? Não enxerga, velho. Não enxerga. Você vê os caras lá comentando como se fosse a mulher, como se fosse literalmente uma princesa da Disney. Como se a mulher fosse cheia de virtude, cheia de coisa. E o cara está tão desesperado para ter atenção, para ter a migalha da mulher, que qualquer coisa que ela fala, ele está validando. Pode ser a pior coisa, ele está lá validando. Ele dá um jeito de validar. Ele pode ser inscrito seu, Caio. Ele vai te queimar para a mulher para ficar bem na fita com ela. Infelizmente, isso acontece. É foda. Olha, mandar um abraço aqui para o Hugão. Hugo Chaves, pelo Superchat. Muito obrigado aí, Hugo. Vocês acham que um feio pode gerar desejo genuíno em uma mulher? E aí, Léo? Cara, se você tiver um valor social muito grande, consegue sim. Ou então, se você for um traficante, um bandido, você vai conseguir. Porque você tem um status ali. E a mulher... O poder que isso gera psicologicamente na mulher é muito grande. E isso vai além de qualquer... Lógico, você também, se você for um monstro, um monstro fedorento, realmente fica difícil. Agora, eu acho que não é o caso. Se você for um cara ali, sei lá, 5 barra 10, 4 barra 10, e você tiver um status muito forte, um poder social muito forte, você consegue sim gerar uma atração genuína na mulher. É, mas a gente sabe, né, que vai ser genuíno até o ponto que aparecer um outro cara melhor do que você. Se você é um cara 5 barra 10, e aparecer, de repente, um cara 6 barra 10, com o mesmo poder de barra ganha que você, você já perdeu. Então, muito bem. Hugão, ó, seguinte. Vou responder a tua pergunta agora, junto com o Léo. Pode, cara, pega um papel e... Sério, pode anotar isso aí. Questão, momento P.A. agora na live. Momento P.A. Hugão, é o seguinte. O que dá desejo na mulher é, primeiro lugar, poder. Segundo lugar, dinheiro. Não confunda os dois. O poder, ele molha mais a calcinha da mulher do que o dinheiro. Primeiro, poder. Segundo, dinheiro. Terceiro, vem a questão da aparência. Terceiro lugar, vem a questão da apresentação, que aí envolve a aparência e envolve a comunicação do cara. Mas, primeiro lugar, cara, é poder e dinheiro. Não cai nesse negócio de que, ai, a mulher que é um homem bonito, barriga de tanquinho, ó. Não é isso. Tem cara que às vezes chega aqui no canal e fala assim, ah, o tamanho do pau. Cara, nada, não, 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 nada disso. Isso aí é quinta, sexta característica marcante. Mulher é, primeiro, poder. Segundo, dinheiro. Terceiro, terceiro, vem a questão da estética. Então, é igual o Léo falou. Lógico que você não vai ser um cara também que você abre a boca e vem aquele cheiro, aquele mau hálito horrível. Aquele cara que não toma banho. Mas, se você for um cara feio, você tiver poder e tiver uma grana ali, pelo menos, para bancar aquilo que ela não tem. Não precisa ser milionário, não. Você já vai gerar atração nela. Você já vai ativar a hipergamia dela. Você já vai conseguir levá-la para a cama. Até chegar um momento que ela encontre disponível para tê-la um macho de mais poder social do que você. Ok? Então, não vai nessa de que a mulher gosta de barriga de tanquinho. Não, não. É... Pau grande. Isso aí é bobagem. Bobagem, bobagem, bobagem. Pau, Caio, eu estava vendo um vídeo aí do Manual do Mandina Moderno, o cara perguntando para ele assim, sem dinheiro e sem emprego, como eu faço para sair com a mulher? É basicamente um negócio desse. E ele lá se revirando no vídeo, tentando explicar. Ah, não, que você pode chamar ela para a sua casa, para comer uma comida que a sua mãe deixou, para ver uma TV. Irmão, pô, em 2021, a gente já está batendo já 2022 aí chegando, vai mandar uma dessa? Brincadeira, né, cara? Vai mandar uma dessa? Pô, velho. Pelo amor de Deus. O cara, o cara, ele pode até ter um corpo maneiraço, tipo, por exemplo, do Breyer. Ele fala muita besteira, mas o corpo do maluco é maneiro. Ele tem um cabelo até maneiro e tal. Você pode até ter um corpo, você pode ser igual o Breyer, por exemplo. Você vai catar uma aqui, outra ali. Mas, meu irmão, é... Está cada vez mais difícil isso aí. Como é que você vai sair para um lugar, qualquer lugar, se você não tem um real no bolso? Se você está desempregado, se você não tem dinheiro? Como é que você vai pegar o Uber? Como é que você vai pegar o ônibus? Não tem como. É impossível. Vai chegar no lugar... A primeira coisa que você vai falar para a mulher, ah, não, vamos rachar. No primeiro encontro. A gente sabe que a mulher já não... Já vai falar... Só isso aí, meu irmão. Já corta metade do tesão dela. Entendeu? Então, cara, é muito complicado a gente falar aqui de... Ah, beleza. Isso aí, lá para 2005, 2004, 2000, até 2008 ali, um cara, pô, um shed aí, um shed mediano, né, um mediano para cima. Um cara de nota 7, 8, o cara conseguia se destacar ali mesmo sem grana. Hoje em dia não dá, velho. Hoje em dia é tudo dinheiro. Hoje em dia você bota o pé para fora de casa 50 reais, sozinho. Se você tiver acompanhado, é sem. Então, assim, é muito difícil você falar, ah, não, eu vou, eu vou, se eu tiver só um shape, igual o Breyer fala, né? Se ele tiver só um shape, se ele tiver só uma aparência boa, ele vai conseguir se dar bem com as mulheres. O Breyer, ele é um engodo. Ele está ali, ele mostra as mulheres nos vídeos dele que estudaram com ele na escola. Ele, bem ou mal, ele é um cara que está tendo um certo destaque no Instagram. Ele conseguiu pegar o revés que ele teve aí, naquele vídeo que ele estava falando de mulher. Ele não estava querendo conscientizar ninguém ali, ele estava simplesmente falando o que ele pensa. Só que o negócio deu errado, teve um hype em cima dele ali e ele conseguiu aproveitar aquilo ali para virar o jogo, entendeu? E aí está falando essas baboseiras agora, cagando regra aí à vontade. O Dom Sandro fez até um vídeo recente falando sobre isso. E está lá, tem um monte de adolescente caindo na dele, achando que a estética, antes de mais nada, vai ajudar o cara a ter mulheres, né? E a gente sabe que depois que o cara tem a mulher, tem outros milhares de problemas que podem acontecer. Isso aí é... É só cair na Redpil que ele vai descobrir tudo. Exatamente. Inclusive, olha o comentário aqui do Lone, Lone Halk. Meu patrão pesa mais de 100 quilos. Ele é casado, tem dois filhos. O cara é gordão, fora de alfa físico. Não possui... Mas possui cinco empresas privadas de engenharia. Isso sim faz com que qualquer mulher mole a calcinha. Exatamente. Eu, inclusive, sou um cara a favor de vocês fazerem uma dieta, fazer um treino físico, sim. Por quê? Por causa da sua saúde e, principalmente, porque isso abre portas no campo do trabalho. Tem muito cara que gosta de bater de frente, falar que não, que isso não adianta. Adianta sim. No campo do trabalho, a sua aparência também é muito importante. Ok? Mas respondendo aí o Hugão, o que mais vai fazer a mulher tremer a perninha por você é poder e grana. Tá ok, Hugão? Um grande abraço. Olha, outra pergunta aqui do Júnior. Oi, pode falar, Léo. Não, é que eu tinha visto aqui uma pergunta do Alertando Homem, fez um comentário aqui. Ah, vocês estão por fora da realidade. Mulheres ligam muito para a aparência. Sim, elas ligam. É como você bem falou, né, Caio? Como você bem falou, elas ligam sim. Só que isso tá lá em terceiro, quarto lugar de prioridade da mulher. Então não adianta nada o cara ter uma aparência super bacana e integrana, entendeu? Não adianta não ter um poderio bélico. Se você não tiver um poderio, um poder de barra ganha, pode ser o Tom Cruise, amigo. Não adianta. Não vai firmar. Não tem como. Tem questões antes da beleza. Beleza conta. Sem dúvida, beleza conta. Conta. Mas tem coisas antes. Ó, pergunta do Júnior Redipilado. Grande abraço aí, Júnior. Muito obrigado pelo seu superchat. Mulheres são híbridas hoje em dia. Querem homens conservadores. Porém, elas continuam com atitudes FM. Cara, compactuo totalmente. Totalmente. Porque a mulher, pra ela ficar no carrossel, aí ela quer o cara, o malandrão. O famoso homem cafa. Pra levá-la naqueles bailes funk, aquelas chácaras. Fazer o que quiser. Só que na hora que ela percebe que ela tá começando a perder o poder de barganha dela. Tá começando a perder o real poder dela. Que é sim da aparência. Aí ela começa a perder aquela influência que ela tinha sobre esses homens aí. Que o sonho delas é conseguir domar esses homens. É domar os homens indomáveis. Aí ela percebe isso e ela começa a querer o cara conservador. Só que a mulher, quando ela entra nessa, quando ela entra aí no movimento FM. Quando ela entra aí no movimento mulherista. Ela não sai mais. Ela não sai. Ela se faz de conservadora pra poder pegar um cara conservador. Mas elas continuam tendo a filosofia, o estilo de vida FM. Sem dúvida. É por isso que aumentou muito o número de traição, não é verdade, Léo? Com certeza. Mas ela... Com certeza aumentou o número de traição. Por quê? A mulher vai lá, ela segue no carrossel. Depois, o que acontece? Ela chega num certo patamar que ela não consegue mais atrair a atenção dos caras. Ela se junta com um bobinho. Um cara, porra, inocente. Miqueinha. Miqueinha. Que tá ali achando que tirou a sorte grande. Aí o que ela faz? Como ela teve uma vida promíscua e a gente sabe que cada parceiro, ele vai arrancando uma porcentagem de fidelidade da mulher pra um futuro parceiro. Porque, por exemplo, a partir de quatro, cinco parceiros, a taxa de sucesso num futuro relacionamento, ela vai despencando. Então ela vai entrar num relacionamento com um Miqueinha desse aí, às vezes com dois, três filhos, e ela não vai se contentar só com ele. Vai trair ele com os amigos dele, vai trair ele com outro cara, entendeu? Vai trair ele com os ex, os pais dos filhos dela. Então, assim, a traição só tende a aumentar quando a mulher tem uma vida muito promíscua antes. Então é por isso que realmente tá aumentando. E vai aumentar cada vez mais, não só a questão de traições, mas a quantidade de divórcios, que já tá em 40% aqui no Brasil, né? Então a tendência é só piorar. O casamento hoje em dia se transformou num desastre, principalmente pro homem. Pra mulher é uma mega cena. Quando ela consegue laçar um cara com grana, com poder, meu amigo, ela tirou a sorte grande, porque ela entra com nada e sai com metade de tudo. Isso é muito bom, né, Caio? Quem é que não queria um negócio desse? Exatamente. Aí é aquele negócio, né? É aquilo que a gente sempre fala. Não querem direitos. Querem privilégios. Então faz o que quer a vida inteira. Roda, roda, roda. Zoa os caras. Assalariado quanto? Ai, amiga, não. Ele ganha menos que 4 mil? Então ele não te merece. Você merece mais. Você é incrível. Você é nota mil. Você merece mais. Aí vai trocando, trocando de cara, até esperar que vai achar o cara foda. Aí nisso vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Aí até que chega um momento que percebe que não tem tanto poder de influência assim. Aí faz o quê? Aí quer um cara bacana pra casar. E o que seria o cara bacana? Você aí, seu trouxa, que não vai trair, que não vai enganar ela. Porque ela não quer ser traída. Ela não quer ser enganada. Mas ela já fez isso a vida toda, praticamente. Mas ela não quer ser traída, ela não quer ser enganada. E principalmente, ela quer um cara que não atrase as contas da casa que ela vai morar. Um cara que ela pode entrar ali na rede social e vai bancar os custos dela quando ela estourar o cartão dela de crédito com roupa e maquiagem, ela vai ter o seu cartão. E se bobear, você que vai fazer tudo isso, você ainda não vai ser valorizado. Você ainda é capaz de receber um chifre ainda nas costas dessa mulher. E depois a sociedade vai chegar pra você e vai dizer assim, ah, então, ele não foi homem suficiente pra segurar o relacionamento. É Blackpill total, ó. Pergunta aqui do Júnior Redipilado. Mais uma vez, Júnior, muito obrigado pelo superchat. A salariado comum, como eu, é motivo de chacota hoje. E é real, é real. Uma mulher, igual o Léo, aconteceu outro dia aqui comigo. Vou já passar a palavra pra você. Uma mulher veio falar assim, no ambiente que eu estava, não posso entrar muito em detalhes, que não acha homem pra casar, não acha homem legal no mercado pra casar. Aí eu cheguei e falei assim, olha, o dono do síndico aqui do prédio, o cara sempre é um cara bem vestido. O síndico do prédio, cara, falando sério pra vocês, vocês não conhecem o cara. O cara é boa pinta, velho. O cara tem uns 35 anos. O cara é um cara que se cuida, o cara fala muito bem, é um cara gentil. Só que sabe quanto que o cara ganha? O cara ganha R$1.500. Pergunta se ela se interessa. Aí eu falei assim, escuta, sabia que o síndico é solteiro? Ah, mas... Ah, não, né? Ah, não. Falei, então, né? O cara é gente boa, o cara tem um bom físico, o cara é trabalhador, mas esse tipo não interessa. Esse cara que ganha R$1.500, R$1.600, que a maioria do brasileiro tá nessa faixa aí, esse tipo de cara não interessa, tá vendo, Léo? Então ela não quer um cara bonzinho. Ela quer o quê? Ela quer um cara que seja o hiper-mega provedor. O que elas querem, na verdade, cara, é um cara que ganha de R$50.000 pra lá. Me arrisco a dizer que elas querem um cara que ganha de R$100.000 pra lá. Muitas falam, ah, eu já vi, né, nos vídeos aí, muitos já devem ter visto também, as mulheres falam, ah, mas... Ah, não, a partir de R$4.000, o cara tem que ganhar a partir de R$4.000, R$5.000. Meu irmão, é R$4.000, R$5.000 só pra você gastar ali no relacionamento. Isso é o mínimo aceitável pra elas. Agora, e pra você se manter? E pra você morar? Não é só R$4.000 que o cara tem que ganhar. O cara tem que ganhar pelo menos uns R$8.000, R$10.000. Isso é pra começar, tá, Caia? É pra começar. Por quê? O cara ganha R$8.000, R$10.000, o cara consegue pagar o aluguel dele, ele consegue ter o dinheiro pra comprar as coisas dele, carro, comida, entendeu? Pagar contas. E ainda tem uns R$4.000, R$5.000 ali reservado pra torrar com a princesinha. É isso que elas querem. E elas não estão mais respondendo. Ah, não, é... Isso aí foi alguém que disse? Foi... Não, elas falam. Tem vídeos aqui. Se a gente for entrar no Instagram, principalmente no TikTok, você vai ver vários vídeos delas falando isso. Fazendo chacota dos caras que ganham menos. Só que elas não entendem que um cara que ganha R$4.000, R$5.000, ele já tá dentro dos 10%. Então, como é que... Como é que ela vai achar esse cara? Não vai. Enquanto isso, o mediano, né, ele vai sendo moído ali, nesse... Vai sendo processado nessa armadilha aí, FM. Então, você vê, tem até... Eu vi outro dia, eu vi até mulher trans fazendo chacota de homem mediano dentro do metrô. E o pior, um monte de gado lá nos comentários apoiando ela. Eu falei, cara, tem gado até de mulher pirata, agora. Entendeu? E os caras tão com esperança de... Meu amigo, a Red Pill e o movimento dos homens que seguem o seu próprio caminho, né, o estilo de vida dos homens que seguem o seu próprio caminho, é só pra conscientização. É só pro cara abrir os olhos pra realidade. Na verdade, ninguém quer recuperar nada. Ninguém vai conseguir recuperar nada. Pode fazer o esforço que for. É só uma contenção de danos. É só tentar conscientizar a galera, despertar a galera. Só isso. Agora, você vê a situação de dito que tá, não tem como voltar mais. Não tem. É trágico, Caio. Quando você vê mulher pirata com gado, aí você vai, pô, mulher verdadeira, então... Não faz... Não tem como. Não tem como. Ai, ai, concordo, seu Léo Laser, concordo. Ó, pergunta aqui, Wagner Gonçalves. Wagner, muito obrigado aí pelo seu superchat. O futuro de muitas balzacas, após o muro, vai ser a prostituição, o suicídio, serviços de... serviços muito desgastantes, a solidão, o lesbianismo, as carreiristas vão se ferrar menos, mas a maioria vai disputar a tapa, um Mikeinha, um trouxinha. Muito obrigado pelo seu superchat, Wagner. Eu compactuo totalmente com a frase do Wagner. E aí, Léo, quer dar um adendo aí? Cara, eu faço aqui uma previsão, até 2030, pelo menos aí 95% das mulheres vão ter feito algum tipo de prostituição ao longo da vida. Porque está se tornando comum a questão de venda de PECs, a gente sabe disso. Tem lá no Twitter, no Twitch, garotas, inclusive jovens, jovens mesmo, menores, inclusive, tá? Venderam PECs de pé, PECs de joelho, de coxa, e mais outras... Ô, Léo, a Rita Cadillac, você conhece, né, mano? A Rita Cadillac está vendendo PEC. Ah, cara, a Clania é PEC de quê? De terceira idade? PEC Lanca. PEC de pelanca. PEC Lanca? Ela foi boa. Então, você... Ô, Caio, então você... Só para não perder o fio da meada. Então, cara, você vai ter 95% das mulheres que vão estar aí, velho, tendo passado por algum tipo de prostituição, seja vendendo o corpo, seja vendendo a imagem do corpo, seja se trocando. Então, amigo, quem já está achando que está ruim agora vai ficar pior ainda. E não vai ficar pior só para a mulher, vai ficar pior para o homem também. O homem que continuar com esse negócio de validação externa, que continuar com esse negócio de só fazer as coisas por causa de mulher, meu amigo, esse cara vai estar ferrado. O cara tem que se preparar desde já. Se você quer ter um corpo maneiro, tem um corpo maneiro para você. Lógico, que se você quiser sair com as mulheres, isso vai te ajudar também. Mas, principalmente, tem que ser por você. Entendeu? Se você quer vencer na vida, faça isso por você. Faça isso para não ser um fracassado. Para não... Porque não é possível que a gente venha para essa vida e não possa colocar o nosso nome. Pelo menos eu penso assim. Eu, né? Penso assim. Eu não vim para esse mundo para não fazer nada de importante. Algo de importante que seja pelo menos para mim. Que eu valorizo como importante. Deixar a marca. Deixar a sua marca nesse mundo. Entendeu? Eu valorizo esse tipo de coisa. Mas não é pensando em mulher, em status. É para mim. É para mim. Eu quero, no dia que eu morrer, eu quero olhar para trás e falar assim, cara, pelo menos eu fiz as coisas que eu queria. Entendeu? Sem se importar com a... É fácil isso? Não é. É difícil. Mas você precisa parar de se importar com a opinião dos outros. Precisa parar de fazer as coisas por causa dos outros. Tem que ser por você e para você. O resto, se vier, é consequência. Exatamente. E mandar aí um obrigado para o nosso amigo aqui, o Wagner Gonçalves, pelo Super Chat. É aquele negócio, né, Wagner? Planta o que quer, vai colher o que não quer. Vai plantar promiscuidade? Vai plantar esse tipo de coisa? Depois vai ter muita dificuldade de se manter um relacionamento sério. A gente já fez várias lives sobre promiscuidade. A promiscuidade, ela simplesmente arrebenta a mente do ser humano, em geral. Mas pior ainda para as mulheres. Ok, Wagner? Ó, Léo, a gente vai agora, a gente está entrando aí nos 20 minutos finais da live, depois a gente vai para o canal do Léo, hein? Depois vocês vão tudo para a gente lá para o canal do Léo. Eu preciso passar as notícias, preciso passar as notícias, porque senão não vai dar tempo da live. E hoje tem bastante notícia. Deixa eu compartilhar a primeira aqui, ó. Só um minuto aqui, Léo. Eu ainda estou pensando no PEC Lanca. Cara, essa foi a melhor da semana. Eu vou comprar uma PEC da Rita Cadillac só para ver quanto que ela está cobrando. Imagina o preço da PEC da Rita Cadillac. PEC Lanca, essa foi boa. Olha só, Léo, essa notícia aqui, ó. Deixa eu ver se compartilhou aqui. Calma aí. Compartilhou. Deixa eu tirar um negócio aqui. Compartilhou. Olha só, a gente vai falar sobre essa notícia aqui, ó. Vamos ler a notícia primeiro. Ex-BBB Francine Piaia. É essa aqui, ó. Acho que vocês conhecem, senhores, olha. Ex-BBB Francine ingressa no OnlyFans após o fim do seu casamento. Ex-BBB Francine diz, me libertei. Influenciadora digital participou da nona edição do Big Merda Brasil, aonde teve relacionamento com Max Porto. Francine, uma das participantes do BBB 9, estreou seu perfil no OnlyFans, uma das plataformas de conteúdo adulto mais famosa. Em entrevista para a revista Clube da VIP, a ex-BBB revelou que terminou o seu casamento e resolveu começar uma nova carreira. Abre aspas. Decidi entrar depois de pensar muito. Como eu já tinha posado nua, não vi nenhum problema. Fiquei relutante com a ideia no início, mas nunca me considerei um símbolo sexual. Mas agora estou adorando fazer, explicou ela sobre a sua decisão. Segundo Francine, ex-BBB, a entrada para a plataforma fez com que sua autoestima aumentasse. Claro, porque recebeu validações. Abre aspas. É muito bom se sentir desejada. Estou me achando bonita e atraente como nunca me senti antes. Ai, me libertei. É isso aí, seu Léo Laser. O que é isso? O bebê Francine acabou o casamento, se libertou do casamento e agora mais uma que entrou aí no OnlyFans. Baixa um pouquinho aí para a foto dela. Olha só, ela era casada. Aí, aí, ela era casada. Olha a carinha dela no Big Brother e olha a carinha dela agora, toda transformada. Isso aí, eu acho que ela fez quando? Quando ela era solteira? Dentro do casamento. Dentro do... Porque ela sumiu, ela evaporou depois do Big Brother. E aí, dentro do casamento, ela se melhorou. Aí, depois que ela estava num patamar, né, de beleza superior, o que ela fez? pé na bunda do otário. Olha só, e você viu que é bem coisa do FM mesmo, né? O casamento é... O divórcio, é apologia ao divórcio. O divórcio é um sucesso. O divórcio é algo bom. O divórcio, galera, não é algo bom. Se você está num casamento e você divorcia, o casamento, ele é um investimento. É sinal de que aquele seu investimento não deu certo. só que as mulheristas do movimento FM, as mulheristas, elas veem o casamento como isso, como um sucesso. Então, a mulher que se divorcia e vai pra vida da promiscuidade, vai pra vida dos sites de conteúdo adulto, vai pras plataformas de conteúdo adulto, são vistas como empoderamento. Totalmente como empoderamento. Elas nunca perdem, cara. Você vê que se der certo o casamento e ela estiver com o cara destacado, tá ótimo. Tá maravilhoso. Se ela se separar e entrar pra um site desse aí, ela vai ganhar rios de dinheiro, se já não tá ganhando. Entendeu? Então, assim, a mulher, ela não cai pra baixo, ela cai pra cima. Essa é a diferença do homem e da mulher. O homem, ele tem que fazer força pra não cair, porque se ele cair, ele se lasca todo. A mulher não. Se ela cair, ela cai sempre pra cima. Isso é complicado e que eu tenho certeza que é difícil de muitos aí aceitarem. Porque realmente, elas fazem o que querem, se dão bem o tempo todo. Isso realmente é um negócio difícil, né? Difícil do cara tolerar. Mas, cara, como eu falei, a gente tem que cortar o mal pela raiz, que é evitar relacionamento. Você tá vendo que o relacionamento não está bom pro homem. ali, muitos não viram, mas embaixo da notícia dela tinha uma mini notícia dizendo assim, detalhes da prisão do DJ Ives e de não sei mais quem. Veja a diferença entre as duas prisões. Ou seja, ali já tinha uma noticiazinha das coisas que acontecem. A badalação tá no empoderamento da mulher. E no rodapé tá lá os homens se lascando. É assim que funciona. E sabe quem que foi pro esse negócio aí também? Quem? Vou colocar aqui pra o senhor ver. Quero ver, quero ver. Eu conheço? Conheço? Ah, creio que sim. Olha só. É uma balzaca. Peraí, peraí, peraí. Luísa Ambiel. Eita, essa das antigas, 50 anos. Essa daí é da época da Rita Cadillac. Olha só. Vamos ler? Olha só. Rita Cadillac é mais velha. Tem 65 já. Luísa Ambiel anuncia, tudo de agora, dia 18. Luísa Ambiel anuncia a entrada em plataforma de conteúdo adulto. Vou provocar os solteiros. Atriz e modelo de 49, Léo, atriz e modelo de 49 anos deu detalhes do tipo de publicação que pretende fazer no site. Peraí que está cheio de propaganda aqui. Está complicado o negócio aqui. Não, e vem cá. Se ela está entrando, se ela está entrando nisso aí, é porque tem dinheiro rolando. E quem é que está dando dinheiro para isso aí? Quem é que está dando? São os caras, velho. Os caras que estão fazendo o ciclo se fechar. Agora você vê, uma mulher de 49 anos, aí vem um cara e fala assim, ah, mas a parede, a parede de 35. Meu irmão, olha aí, mulher de 49 anos surfando. Surfando. Lógico, não são todas. Mas essa mulher está enviando uma mensagem. Ela está enviando uma mensagem e é uma mensagem clara de que a mulher tem muita lenha ainda para queimar depois dos 30, 35, 40 anos. Então, velho, eu estava vendo um vídeo, Caio, só pegando um gancho nisso aí, da mulher falando, ah, eu tenho 49 anos, os homens já não me olham. Os homens que são interessados nela são os caras de 60, 65. Esses caras querem mulheres de 40, 50 anos. Lógico, tem muitos que querem mais novas ainda, mas na média eles querem mulheres. Então, a mulher chegando nos 50 anos, ela estava falando, ah, mas os homens já não me olham mais do mesmo jeito, porque ela já estava despencando. agora essa aí, Luisa Ambiel, ela ainda mantém ainda um certo, uma certa, um certo resquício, né, de qualidade, fora o nome dela. Então, tem muita coisa influenciando aí o fato dela, dela querer embarcar nessa jogada. Exatamente. Mas você vê, cara, que tem homens fazendo a conta fechar em todas as idades. O cara de 60, 65, 70, ele faz a conta das mulheres de 40, 50 anos fecharem. O cara de 50 anos, 45, 50, ele faz a conta das mulheres de 30 a 40 anos fecharem. Entendeu? O cara de 40 anos, ele está aí, de 30 a 40 anos, o cara está brincando, lógico, os destacados, né? Eu estou falando de homens destacados aqui, os caras fazem parte dos 10%, 5%. Eles estão fazendo festa com as novinhas de 18, 22, 25, entendeu? É complicado. Conseguiu abrir? Não, está com um problema, mas não vai atrapalhar a notícia. Olha só, Luísa Ambiel, conhecida por participar da banheira do Gugu, banheira do Gugu Piu, na década de 1990, eu não era nem nascido, é da edição do ano passado do reality show A Fazenda. Acaba de iniciar uma nova carreira. A atriz e modelo, sacanagem, a atriz e modelo, entre aspas, de 49 anos, anunciou sua entrada na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. E ela diz o seguinte, vou provocar os solteiros. Ô, Léo, o que é isso? Isso é safadeza ou isso é necessidade financeira? O que você acha que mais pesa nessa parte aí, meu amigo? Cara, eu estava vendo, por curiosidade, eu estava vendo as fotos dela aqui. Ela, na época da banheira do Gugu, ela era, estava no ápice ali, era o espetáculo. imagina, Caio, uma mulher acostumada com a validação que ela tinha, sendo assediada por diversos artistas, artistas, estou falando de, o calibre dos caras é nível 1%, e aí, de repente, ela chega num patamar onde ela não é mais assediada como ela era antes. Aí, a mulher não consegue casar, ou consegue casar e vai fracassando, porque, no casamento, uma mulher com um cérebro que passou por esse tipo de validação, já virou purê, ela não consegue mais se relacionar com um cara normal ou até com um cara destacado, não consegue, o casamento ali, imagina com quantos caras ela já não teve relação na época da banheira do Gugu. A gente sabe que, ali por trás das câmeras, muita coisa acontecia. Então, o que acontece agora é que ela está ficando, literalmente, velha, ela está entrando na terceira idade, e ela está, isso aí é um sinal de desespero. Só que, mesmo assim, ela ainda está conseguindo encontrar lastro, ela está conseguindo encontrar aderência no mercado, que são alguns homens que ainda, por curiosidade ou pelo nome, vão lá olhar. Eu estava vendo as fotos dela aqui, ela ainda está mais ou menos, está uma coroa, né? Mas, não faz sentido ela querer despertar o desejo dos solteiros. Não tem mais como, velho, não tem. Qualquer garoto tem nota 7, nota 7 de 25 anos, de 24 anos e dar um banho nela. Nossa, é muito engraçado fazer essas lives, viu? É muito engraçado porque a cada coisa que a gente vê, a cada coisa que a gente ouve, vou provocar os solteiros. Cara, é muita autoestima mesmo, é muita autoestima. E assim, a gente percebe que esse é o futuro. Esse é o futuro. Você acha que uma mulher dessa, ela vai conseguir parar num relacionamento? Não vai, cara. E mesmo se ela estiver num relacionamento, vai ser com um Mikeinha de 50 anos, porque existe Mikeinha de 50 anos, existe cara carente de 50 anos, que vai bancar ela e ela não vai se sentir feliz dentro desse casamento. É por isso que eu falo, o futuro delas é tristeza. Elas podem até ter um beta ali para assumir, podem até ter um idiota ali para pagar os boletos, isso aí eu acho que é inegável. Mas o futuro é tristeza. é tristeza. Você acha que uma mulher dessa, você acha que essas mulheres no fundo, elas são felizes? São felizes nada. Eu, Léo, você é meu convidado aqui, você tem total liberdade para discordar de mim, mas eu duvido que essas mulheres aí que ficam no carrossel, que usam o movimento FM como filosofia e estilo de vida, elas podem até no futuro aí, nos 40, 50 anos, ter um beta ali provedor para bancar os boletos e tal, mas eu duvido que essas mulheres elas são felizes, Léo. Duvido, cara. Ó, eu entrei aqui só de curiosidade no Instagram. Remédio. Entrei de curiosidade aqui no Instagram da Luiz Ambiel. Ela sabe quantos seguidores ela tem? 607 mil seguidores. Caio, essa mulher, ela está, ela ainda está com a validação lá em cima, com 49 anos. Então, cara, a gente pode falar o que a gente quiser aqui para essa aí e para muitas outras do nível dela, a conta vai continuar fechando. Agora, para a mediana, para a mulher comum, é como você falou, ela vai se lascar. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Está achando que todas elas vão dar uma de Luiz Ambiel com 49 anos, OnlyFans, ali com 600 mil seguidores no Instagram? Não vão. Vão se lascar. Tem muita mulher aí, tem muita mulher aí que já está se lascando com menos idade? Imagina com 49. Detalhe, hein? 49 anos, a mulher toda tratada, toda cuidada, não sabe nem o que é trabalho direito. Aí tu entra aqui no link dela, está lá, OnlyFans, Close Friends, ela tem várias, várias maneiras de ganhar dinheiro e ganhar validação. Então, complicado, né, cara? A gente falar assim que uma mulher desse nível vai capotar, não vai não. É para essa aí não, mas para a mediana, com certeza, vai dar ruim mais para frente. Exatamente. Olha só, e tem mais uma notícia aqui para nós. Vamos já aproveitar e colocar essa notícia aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu já estou com três notícias. Vamos ver a próxima notícia aqui. Você conhece uma moça? Eu fiquei conhecendo agora. Eu acho que é do Big Merda Brasil. É a tal de VTube. Eita. Já ouviu falar de VTube? Já. Até me arrepia aqui. É a boca de lixo. Por que é que é VTube? Ela tem canal no YouTube? Ela, cara, eu acho que ela já teve canal no YouTube. Eu não sei, acho que ela teve um problema, não sei se ela bateu no cachorro, chutou o cachorro, sei lá que raio que ela fez, cara, que ela começou a ser odiada. Só foi isso que eu fiquei sabendo, que ela era odiada, né? E aí depois, isso é quando ela era adolescente. Aí depois ela conseguiu aí dar uma volta por cima aí. Não sei qual é a história dela, não. Vou até pesquisar aqui. Ela é do Big Brother ou da Fazenda? Estão falando que é do Big Brother. Parece que ela ganhou. Ganhou o Big Brother? Ganhou, chegou a ganhar. Acho que não ganhou não, hein? Bom, olha só. Vamos lá, vamos ler a notícia. Olha só, Léo. Essa notícia eu peguei, porque eu vi essa semana. É legal a gente fazer essa live de domingo e sempre colocar alguma notícia da semana para nossos inscritos ficarem atualizados também e a gente poder fazer um estudo da sociedade hoje. Olha só. Esse caso que me chamou mais atenção não foi essa tal moça aí de Vitube. Que eu digo mais uma vez, a gente não tem nada contra Vitube aqui, nada contra Luiz Ambiel, a gente não tem nada contra ninguém. A gente simplesmente está analisando fatos e dando a nossa opinião, sem nenhum tipo de discurso de ódio ou nada do tipo. O que mais me pegou nesse caso da Vitube não foi nem ela, foi a questão do pai dela. Olha só, Léo. Fabiano Moraes, pai de Vitube, falou sobre a fase de solteirice da filha. Depois que ela terminou o seu namoro de três anos com Bruno Magri, há quase dois meses. Olha o que ele falou da filha. Essa minha filha é um terror solteira. Se jogar água no chão, ela passa o rodo. Nas últimas semanas, Vitube surgiu aos beijos com o sertanejo Lucas, da dupla com Tiago, o ex-MTV e a fazenda Lipe Ribeiro, o youtuber Isaías, o cantor Pepe e também Arthur Piccoli, uma de suas alianças no Big Brother 2021. O romance com Arthur Piccoli, aliás, foi Gavi Prado quem estreou. Eu estava com eles agora na Bahia. Eles estavam se pegando sim. Olha aqui. Olha só, o pai da Vitube, a menina terminou o relacionamento e disse que está pegando geral, está saindo com vários caras. Aí o pai dela pegou e comentou, rá, 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 rá. Essa minha filha está um terror solteira. Se jogar água no chão, ela passa o rodo. Cara, isso aí, vou te falar, Caio. Só para pegar o gancho aqui do que eu estava falando antes, ela ficou famosa, sabe por quê? Ela cuspiu na boca do gato dela. E aí, um vídeo do YouTube, cara, deu um merdelê, que aí ela começou a ganhar fama assim. Olha como é que ela entrou na fama, né? Desse jeito. E aí, depois, não sei como ela conseguiu reverter isso aí. Cara, esse caso do pai dela, velho, você vê que o... Provavelmente o pai dela está sendo beneficiado pela fama dela. Porque, velho, um pai, um pai falar isso aqui de uma filha, você vê que não tem um valor nenhum. Não tem... Cara, qual é o pai que falaria isso de uma filha? Qual é o pai que em sangue... Ele está com certeza se beneficiando do ganho dela. Ela é bem... Ganhou muito dinheiro, né? Com essa fama dela aí, repentina. Ela tem um apartamento avaliado em dois milhões de reais. E, provavelmente, tem outros bens também. E o pai está entrando nessa onda aí. E aí, ele faz tudo... Ele é o gado da própria filha, né? Puxando o saco da filha. Puxando a sardinha para o lado da filha. É isso aí. Esses são os valores que a gente tem hoje em dia. É por isso que as mulheres estão como estão. E é por isso que não tem mais como voltar. Por causa disso. Os pais estão criando as mulheres assim. Dessa maneira. Olha só. Tem uma mensagem aqui do Washington, escrito. Ele está dizendo o seguinte. Essa mulher pegou 49 pessoas na festa, Caio. Não tem informação sobre isso. Mas, cara... Ou seja, você imagina. E você... Ah, mas... Tudo bem. Mas a menina te banca. Você é bancado por ela. Cara, mas mesmo assim, velho. Você é pai, né, velho? Você vê tua filha afundada na promiscuidade. Se isso for verdade, pegando 49 pessoas numa festa e o cara está lá apoiando. Ou seja, infelizmente, é a perda total de valores, cara. É a perda total de valores. Não, e ela é uma garota jovem, né, Caio? Ela é uma garota jovem. Ela tem uma certa beleza ali, né? Tem os tratamentos dela. Tem... Deixa eu ver quantos anos ela tem. Ela tem 21 anos, Caio. Novinha ainda. Está puro suco ainda. 21. Nossa, idade de ouro. Nasceu no ano 2000. Então, você vê que a mulher está aí. Ela está com... Ela está com todo o arsenal carregado. Ela está no auge da idade. Ela é uma menina que tem muito dinheiro. Ela está completamente deslumbrada. E aí, o que acontece? Ela vai influenciar uma geração de outras mulheres. Exatamente. É aí que eu queria chegar. Que não vão ter o mesmo sucesso que ela. E vão se ferrar seguindo os passos dela. Então, é porque... O que ela vai fazer agora? Bonita. Olha, ela tem a beleza. Ela tem grana. Ela vai fazer o quê? Ela vai no carrossel. Ela vai usar o mulherismo. Ela vai usar o FM a favor dela. Agora ela vai no carrossel. Vai no carrossel. Daqui uns anos... Essas são as agentes. Daqui uns anos... Quem garante que o futuro dela não vai ser igual a Luísa Ambiel? Não vai ser igual a Rita Cadillac? Porque a Rita Cadillac, ela voltou para o... Ela voltou, não. Ela foi fazer o OnlyFans. Está vendendo o PEC aí, da vida aí. Então, ou seja... E muito bem falado pelo Léo, não é a questão da ViTube. Aqui, gente, aqui a gente não está para cagar a regra, não. A mulher, ela faz o que ela quiser, viu? A gente está só fazendo uma análise. Ela faz o que ela quiser e no futuro ela vai ter que arcar com aquilo que ela fez. Então, é o seguinte. Muitas meninas aí, hoje, de 15, 20 anos que seguem, vão fazer a mesma coisa. E o futuro? E o futuro, Léo? O futuro, meu amigo. O futuro vai ser o inverno para a massa. As agentes... Essas aí, por exemplo, ViTube, Anitta, Luísa Ambiel, essas aí são as agentes do caos. Essas são as agentes do FM. E elas levam uma massa de mulheres para o mesmo caminho. Só que a grande parte da massa de mulheres vai se lascar. Porque elas não vão ter fama, elas não vão ter supervalidação. A grande maioria não vai ter todo esse estardalhaço pós-parede que elas vão provavelmente ter. A Anitta vai ser uma mulher famosa até a morte. A Luísa Ambiel, como alguém bem disse, e aí ela vai ser sempre a mulher da banheira do Gugu. Então, tem certas coisas que vão para o... A Rita Cadillac é outro exemplo. A mulher já tem 60 e tal, quase 70. Está aí. Então, velho, as mulheres, elas acham que elas vão ter essa longevidade sexual toda, essa longevidade de validação e não vão ter. É, muitas chegam nos 30, 35 anos e, ó, despencam. Uma boa parte ainda continua, né? Como a gente falou, tem umas que se cuidam, tem outras que conseguem um certo destaque, assim, igual essas aí, sabe? Viih Tube, por exemplo. Mas é minoria, minoria. E é tipo uma bolha que vai alimentando a bolha maior ainda das iludidas, né? Do movimento FM, que só vão cair na real depois dos 30, 35, quando a VSM dela cair e os homens pararem de darem atenção para ela. Não digo todos os homens, mas os homens que elas estão interessadas. Porque homem dando atenção, como eu bem disse, vai ter para sempre. Isso aí é certo. Verdade. Ô, Danilo, você que escreveu isso aí para mim, isso é literalmente eu estar na merda, né, cara? Literalmente, eu fui parar na merda, né, velho? Não tem lugar melhor para pôr o meu nome foi pôr aí nesse lugar que muito tão habitado, podemos dizer assim, né? Um lugar tão habitado. Seria como se fosse uma rodoviária, um aeroporto, um lugar muito habitado foi parar o meu nome aí, segundo o nosso querido amigo Danilo. Ô, Léo, agora a gente vai para o canal do Léo, quero fazer uma pergunta rápida para o Léo. Léo, quanto que você pagaria por uma PEC da Rita Cadillac? Não pagaria, cara, não quero nem ver quem dirá pagar alguma coisa. PEC Lanca? Estou fora disso aí. Hashtag PEC Lanca Piu. Cara, nem se fosse nem se fosse da como é que era aquela MC Mirella, que eu acho o tipo de mulher que eu tenho um certo padrão é mais ou menos aquele ali, cabelo preto e tal, branquinha, mas mesmo sendo, porra, a mulher dos meus sonhos, porra, falando, ah, eu estou vendendo PEC, cara, não vou gastar meu tempo com isso, já passei já dessa fase já, eu estou com 36 anos, a minha intenção, as minhas intenções são outras, eu não tenho mais essa, eu não sigo mais de balizado pela libido, isso aí pode ter certeza. Boa, você saiu bem da resposta. Meus amigos, olha só, obrigado pela presença de todos, nós vamos agora para a segunda live lá no canal do Leo Laser, tá ok? Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, deixem o like, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, confira se o sino está ativado, muito obrigado a todos vocês, meus amigos, pela presença em mais uma live Red Pill, e agora eu vou passar a live para o Leo, comandar aqui a palavra para ele, para ele se despedir e também convocar vocês para ir todo mundo agora lá para o canal dele, o link está na descrição, é só clicar na descrição e vocês já entram na live. Obrigado pela presença, Leo. Boa, valeu Caio, obrigado aí galera, a gente vai para a segunda parte da live lá no meu canal, o link está aqui na descrição, é só clicar e a gente vai lá, obrigado aí pela presença de vocês e vou aguardar vocês lá no meu canal, tamo junto hein, valeu Caio. Bora galera, fui, tchau. 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 Tchau.